A explosão aconteceu nesta casa, na rua Guaitacazes, no Parque São Vicente. Mas o impacto e o fogo danificaram outras três residências vizinhas. A explosão aconteceu por volta das oito horas da noite. Na casa morava um casal, mas no momento do acidente estava apenas Antônio Augusto Sandrino, de 54 anos, que morreu carbonizado. Os bombeiros ainda não sabem as causas do incêndio. A gente não sabe precisar se a explosão foi por conta de vazamento de gás ou não. A gente não tem como precisar, só a perícia aí que vai precisar disso daí. Mas o que o bombeiro peça é que evita deixar o gás ligado, sair de casa, que a explosão acontece quando o gás vaza num ambiente fechado, confinado, que pode ocasionar essa explosão ou não. Moradores que viram tudo de perto ficaram assustados com a explosão. Eu pensei que tinha sido uma batida de carro, caminhão, alguma coisa. Mas de repente a gente saiu fora, quando saiu fora, aí a gente viu o fogo assim, na rua, a gente morreu lá do outro lado, aí eu vim correndo, quando a gente chegou aqui já estava tudo pegando fogo aí. E a menina aqui gritando, porque tinha uma pessoa lá dentro e tal, mas o pessoal tentava entrar, mas não conseguia. Saí aqui pra fora, só vi o fogo, porque eu tinha certeza que ia pegar na vizinha e vinha pra cá também. Mas, felizmente, eles chegaram a tempo de apagar o fogo, mas não de socorrer o rapaz.